Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Você tá bem meu? Espero que sim, comigo graças a Deus tá tudo jóia E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok O novo conteúdo que vai sair dia 10 de março, o Stand Alone, podemos dizer que sim, DLC do ano 2 do Valhalla No qual a Ubisoft nos permitiu hoje postar alguns detalhes, eu ainda não joguei, mas eu participei de uma sessão graças a Ubisoft Brasil Muito obrigado mais uma vez pessoal, pela confiança E hoje nós fizemos um vídeo muito detalhado do gameplay Quero agradecer você também pela audiência nesse vídeo, por ter comentado a sua opinião Independente do seu gosto, você foi lá, comentou Eu fiquei muito feliz, obrigado de todo meu coração Se você ainda não viu esse vídeo, onde eu falo de todos os detalhes do gameplay e mostro o gameplay O cardzinho tá passando em algum lugar aqui da tela, clica e já deixa separado Eu tava cortando cabelo né, ó, cortei cabelo ó, uuuh, barba, bonitinho E na hora que eu cheguei em casa eu olhei e vi que a Ubisoft soltou um trailer né, um deep dive que eles falam né Falando mais sobre a história, sobre o game e tal E eu falei, mano, eu vou ver, como sempre, junto da galera Eu acabei de baixar ele aqui, tá no canal da Ubisoft Brasil também né, essa versão que eu baixei Então vocês podem ir lá, ver também, deixar o like, enfim Bora ver junto, deixa o seu like aqui nesse vídeo também pra ajudar E vamos ver cara, vamos ver se tem alguma informação nova e tal Pelo jeito tem muita imagem nova que eu ainda não vi Né, as que eu vi, vocês viram hoje também Então vamos lá Espera aí, eu vou voltar que eu já perdi cena aqui Nossa, bastante coisa Um mundo de mitos, no brinco do cataclysmus Um sol capturado por um inimigo formidável Um foe Um deus, um deus, procurando salvar seu filho de sua vida E um legenda de viking que deve confrontar essas visões e enfrentar seu destino Dawn de Ragnarok é a expansão mais ambiciosa de qualquer título de Assassin's Creed Em ela, você embate o deus Norse deus Odin Em uma saga mythica que é rica com detalhes narrativas e mecânica mudada Odin has come to this realm with a single purpose To save the life of their son, Baldur Svartalfheim has been invaded by rival powers Led by Sorter, the unkillable giant And with the threat of Ragnarok growing Odin must face an even more powerful force Fate itself The story begins in Ravensthorpe As Eivor consults their clan seer I had another dream This one full of fire Valka urges Eivor to step into Odin's saga And uncover where it leads We shall see what your dream has to teach you Svartalfheim is the Dwarven realm The forge of Norse mythology This is a world of surreal landscapes And titanic forces As you step into Odin's journey And begin to explore the world You can select Odin's gender At any time during the adventure Across Svartalfheim Odin must contend with two groups The Jotnar and the Muspels Invaders of Frost and Flame Early in their journey Odin will be gifted the Hygarib A mythical bracer That will prove invaluable In the fight against these foes From the dwarves of Svartalfheim To you This is a mighty gift indeed This artifact is more than a weapon Allowing Odin to take possession Of enemy powers Unlocking new facets of Assassin's Creed Valhalla's combat Social stealth And world navigation Active powers Like the power of Muspelheim and Winter Give you protection from fire And mastery of ice While the powers of Jotunheim and Rebirth Allow you to teleport And resurrect foes to fight alongside you These new mechanics multiply player choice Offering greater freedom of playstyle And creative ways to tackle the challenges to come Beyond these powers Svartalfheim is a treasure trove waiting to be uncovered And explorers will find mythical armor sets and weapons Which can be upgraded by dwarven blacksmiths throughout the world That's a fine thing indeed But not so fine that it couldn't stand a little improvement However Odin is just part of the saga And their gear, abilities and progression will transfer to Eivor as well Bolstering Assassin's Creed Valhalla's mainline game experience Dawn of Ragnarok is designed for long-time Assassin's Creed Valhalla players And newcomers alike And once purchased Is accessible at any time during Valhalla's game experience This is a world built to immerse Surrounding players in the rich tapestry of Norse mythology And teeming with things to do and explore Across the realm Odin will uncover shelters Where dwarvenkind have gone into hiding from the threats of war These shelters are the starting point of Odin's quest to rescue Baldur And act as hubs for player progression Where Odin will attempt to make allies Forge gear And upgrade the hygge rip with perks Before departing on adventures throughout the game world Behind every wonder lies a challenge Players will fight fearsome boss battles And compete in all new Valkyrie trials Which have Odin facing off against enemy surges To grant them a glorious end worthy of Valhalla Caramba, bastante coisa, mano Under its surface, dawn of Ragnarok Concovers revelations on the Isu And how their own story is woven Into the fates of both Odin And humankind Elven runes are not something I can decipher with ease We are simple diggers Not experts of things writ long ago Odin may be a god amongst gods But they will reveal intimate new facets to their character As they ally with Svartalsheim's people And form a resistance against these titanic forces You will know fear Just like your son For Baldur I would drain all nine realms In the domain of gods Dawn of Ragnarok is a tale of human themes As both Eivor and Odin Contend with destiny itself It is a fate Cast across the divide of realms Whoa Wait Whoa Cast across the divide Oama 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 Galera, antes de qualquer coisa aqui Vamos lá, vamos lá Vou até diminuir todo o som, mano Vou deixar tudo zerado aqui Velho, antes de qualquer coisa Cara, você vai jogar Kalil, eu vou jogar Então saiba Que isso aqui que você tá vendo É algo focado quase que 100% Em mitologia Tá? Não tem nada de assassinos versus templário Nada do cerne da franquia Nada disso Então quando você for jogar Pra você ter uma boa experiência, cara Faz que nem eu, tá ligado? Quando eu vou jogar esse tipo de conteúdo mitológico e tal Eu me desprendo totalmente, tá ligado? Eu entro de cabeça aberta Eu quero me divertir Eu quero jogar um jogo gostoso E de quebra Quem sabe eu levo alguma coisa da lore da franquia pra casa, tá ligado? Então tipo assim Saiba que é um conteúdo focado em mitologia Em sonho da Eivor Vivendo, né? Revivendo memórias Vivências de Odin Contra os deuses Os deuses não, né? Contra o... é... o Sutur, né? E toda essa trupe aí de palhaço de gelo e fogo que ele vai enfrentar Eu não vou mentir pra vocês Eu tô muito hypado Eu não tava Eu não tava Porque até então a gente só tinha visto aquele trailer cinemático Porque eu falei, ah, mano, isso aí vai ser mais... Né, né? Mas cara, olhando Tudo que eu vi e trouxe pra vocês Hoje, né? Mais cedo E agora mais esse trailer Robustíssimo Eu fiquei ainda mais feliz e mais hypado pra poder jogar isso Como eu falei Eu vou jogar de mente aberta Eu quero me divertir O gameplay aparentemente tá uma delícia Eu já gosto muito do gameplay de Valhalla Aqui então, cara, parece que isso se expandiu Né? Tá ligado? Shadow of Mordor Tá bem nessa pegada mesmo, né? E já que a gente não tem um Shadow of Mordor novo Vamos jogar o Dawn of Ragnarok Por que não, né? É... bom, vamos lá Aqui, ele trouxe muitas coisas que eu não tinha visto Por exemplo, isso aqui Essa aqui é aquela mina que a gente tinha visto Em uma imagem que a Ubisoft divulgou Não sei se ela é Valkyria, não sei o que ela é Agora, isso aqui é novo Esse bicho que ela tá enfrentando aqui, ó É uma múspel Né? É uma múspel Claramente, olha aí É toda pele com bagulho vermelho, né? Assim como a pele do próprio Sutur Que aqui a gente só tinha visto ele em CG E em imagem Aqui a gente tá vendo ele em gameplay Em game, né? Olha aí Odin Mano, a ambientação tá de tirar o fôlego Tá muito legal Tá muito diferente da ambientação que a gente conhece Deixa eu colocar o som aqui Então é isso, mano Tipo assim, eu sei Eu tô junto com vocês nessa, saca? É muito caro Tipo, 200 pau, mano Pra quem já pagou aí 500 conto Isso é um absurdo Absurdo Não falo pra vocês comprar agora Mas numa promoção Experimenta, velho Se você se deu vontade de jogar Vai, mano Vai Nem que não seja agora Numa promoção Acho que vale Eu tô muito curioso Ainda mais porque Confirmaram nesse trailer Que a gente vai ter Eu já imaginava Eu falava isso pra vocês Falava Pô, galera Vai ter ligação ISO aí Não é possível que eles façam Um conteúdo Mitologia Por fazer Vai ter alguma coisa aí Da franquia Assassin's Creed E eles colocaram aí Pelo menos no trailer Já falou que vai ter ligação dos ISO Espero que seja algo bem interessante E que agregue, né É, deixa eu ver Tem uma parte aqui Aí, mano O Baldur Teve uma cena, mano Que mostrou o Baldur Eu não tinha visto ele ainda É a primeira vez que mostra o rosto dele Olha lá, ó Olha que nome O cara tá estourado É, olha aí Baldur Eu não tinha A gente não tinha visto o rosto dele ainda No jogo, cara Nem divulgação Nem nada Sério, mano Eu tô com vontade de jogar isso aqui Eu preciso jogar isso aqui Vai ser muito divertido Olha lá Começa com Valka A Valka Dá um bagulho pra ela sonhar E ela vai pra Svartalfheim Olha esse cenário, mano Ó O cenário está muito bom Repito de novo, mano Tá dizendo que a gente vai poder trocar O gênero de Odin Em qualquer momento Durante o gameplay Sendo um gênero feminino Ou masculino Mostrou a cena Do bracelete de Odin Se você não viu, cara Na moral Se você não viu Toda a explicação Sobre esse bracelete Veja o vídeo, cara Veja o vídeo Tá, já passou o cardzinho Mas eu vou colocar Na descrição Também desse vídeo, tá Beleza Aí aqui eles explicam Um pouco da mecânica, né E aqui já de cara A gente já está vendo Algo que eu não tinha visto Na sessão que eu fui Que é esse aqui de flecha Esse lance aqui de flecha Isso aqui eu não tinha visto Ah, olha lá, ó A habilidade Olha, esse aqui já é Outra habilidade Essa aqui nem é O da flechinha Essa aqui tem um Um rosto riscado O que que é isso aqui, mano É um assassino Não, peraí Deixa eu voltar aqui Agora fiquei curioso Aqui, mano Esse aqui é uma, né Aí Ele se teleportou Pra perto do inimigo Teve o timing Provavelmente isso aqui A gente pode habilitar Ou desabilitar Assassinou Ah, olha aí, ó Agora a gente consegue Ver de frente Vocês se lembram Que no vídeo de hoje Eu mostrei pra vocês Essa habilidade, né De De Muspelheim Que a gente coloca Aquela capa Que vira uma crosta Tal Na verdade não é a capa, mano O próprio Eivor Se transforma em um Muspel Olha a cara dele Olha lá, mano Esse escudo também Que tá mostrando O Eivor Eu não sabia Não tinha visto Ó Agora é a habilidade Da flecha Atira flecha Teleporta E mata Ah, e aqui, ó Ele já tá usando A habilidade A mesma habilidade Do De Muspel Só que agora De Yotunheim Que deixa ele Com a pele Com a aparência De um Yotun Todo congelado Tá vendo, ó Ó, ele tá todo congelado Aqui dá pra ver, ó Melhor, ó Ó Olha lá Olha a capa Toda congelada dele Sacou? Beleza Ressurreição Nós mostramos Mano, isso aqui Isso aqui Contemplem A primeira armadura Especial Do jogo Caraca, velho Vou até tirar Um print Disso aqui, mano Olha, cara Que armadura Irada Mano Nossa Que armadura Irada Sabe o que Me lembra Isso aqui, mano Me lembra A armadura Que o Eduardo usa Aquela armadura Especial Lá Que ele usa No 4, né Era toda uma armadura Mais ou menos Nessa pegada Olha aí Novas armas Arma nova De novo Arma nova Aparentemente Esse traje aqui Também é novo Que ele tá usando E a gente pode Aprimorar Nos anões São os Gunners É impressão Minha Ah, sim Olha lá O que ele fala Agora, ó Os equipamentos Eu ia falar É impressão Minha Ou ela tá Com o mesmo Manto Que aquela armadura Tava, né Coberta É a mesma Lá Os seus equipamentos Habilidades E progressão São transferidos Pra Eivor Ok Então essas armaduras Essas coisas Que a gente acha Aqui A gente pode usar Não só As Gears Como também As habilidades Pode usar Com Eivor Como é que fala, mano No No planeta No planeta Terra É Midgar 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 Olha lá, ó Ela usando o mesmo Ataque Que o Eivor Que o Odin Olha lá, ó Começa com ele Usando Pou, pou E termina com Ela Ok Só que daí Sem raio E tal Essa montaria É da hora Deixa eu ver O que mais Alguns puzzles Galera Realmente Isso aqui parece ser Muito grande Muito grande Ó Aqui já dá pra gente Ver mais habilidades Ó No vídeo que eu fiz Que eu vi Eu só tinha visto Essa de cima Que é a do corvo Que você se transforma Em corvo Essa daqui Que você se transforma Num Muspel, né Essa aqui De ressurreição E essa daqui Deve ser A de Utoon Que você fica de gelo Ok Agora olha lá Como é que joga O barco agora, ó Ele manda um bagulho E o barco Dropa Tá, beleza Mano 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 Olha isso aqui Velho O que que é isso Mano É aquela mina Que apareceu lá No começo, né Ó É Boss Fight Sim Mara Vocês conhecem Alguém da mitologia Nórdica Que chama Sim Mara Sei lá, né Olha aí Olha essa mina Mano Ó o olho Mano Isso aqui é Valkyria Isso é Valkyria Olha o O O O ombro dela, né Tem aquelas Penas do traje da Valkyria Lá Igualzinho A véia Que fala com a gente Lá no No assentamento Tá ligado Nos testes Nós vamos enfrentar Hordas Olha que Nossa Que da hora, mano Cadê o Deacon Chamo o Deacon Enfrentar a Horda Da hora Da hora, ó Da hora, velho Da hora Na moral Divertido Ó Isso aqui Que é o meu Maior motivo De estar jogando isso Cara Eu quero saber O que eu vou descobrir De novo Dos Isos Nessa expansão Tomara que seja Algo bem relevante Se entrelaça No destino De Odin E da ração Quem que é Essa mina, mano É uma Yutun E ele Tá trocando ideia Yutun não É uma Muspel E ele tá trocando ideia Com ela Será que é a Juno? Vocês lembram Da história Da Juno, né Com o Odin Lá em Yutun Hai, né Pessoal No final do arco De Yutun Hai Será, mano? Mano, quem é esse Cara Quem que é esse Maluco, velho Olha a cara Do maluco Mano, e essa trilha sonora Que foda Cara Ô, mano Na moral Tô rapado com esse negócio Com essa armadura Aqui, velho Olha esse Traje, irmão Meu Deus Cara E olha isso Essa barba Essa barba A lá Anões, né Nossa, cara Tá muito Brabo Isso aqui Isso aqui Tá muito Brabo Nossa, que cena Da hora Peraí O que foi aqui Peraí Aquela mina, né Que a gente viu Lá no começo O Glod Glod De novo Tava sem textura Na cara, né Glod Mano, aquele cara Que eu falei Quem é esse cara De maluco feio Ele tá puxando Alguma coisa Do Do Odin É, meus amigos Dawn of Ragnarok Dia 10 de março Qualquer novidade Eu vou estar trazendo Pra vocês também Tá, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Se vocês estão no hype Não estão Eu sei, cara Claro que eu sei Do lance, né, mano Que, pô, tá caro Não vale, né Pá Mas quando isso aqui Tiver no precinho Caprichadinho Das promoções Da Ubi E aí Você vai jogar Ou vai deixar passar Comenta aí, beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau